Oi, tudo bem com vocês? Gente, hoje a receita foi pedido de uma seguidora e ela pediu para fazer batata rosti. Então, gente, é muito bom, né? Batata rosti é maravilhoso e eu vou ensinar para vocês hoje essa receita, tá bom? Mas antes, assina o canal, aperta o sininho, bora lá para a receita. Ó, gente, antes da gente começar a descascar a batata, você vai pegar uma vasilha cheia de água, o tanto que dê para cobrir as batatas que você vai cozinhar, tá? E você vai levar para o freezer, é isso mesmo, para o freezer. Se você não tiver freezer, leva para o congelador, tá? Depois vocês vão entender por quê. Olha, gente, essa batata é aquela asterix, né? Eu estou fazendo duas batatas desse tamanho, olha o tamanho da minha mão, né? Para fazer uma batata rosti grande, eu calculo sempre uma para a parte de cima e uma para a parte de baixo, tá? Para cozinhar, gente, eu corto ela ao meio e eu vou levar para cozinhar. Minha água tá esquentando, eu só boto ela lá depois que a água ferve. Então, gente, a minha água aqui já tá fervendo. Essas batatas, gente, você vai botar aqui e vai ficar olhando para a cara delas. Você não vai poder sair daqui um segundo, porque vai ter que ser muito rápido isso daqui. Então, se ela cozinhar mais do que deve, vai virar uma papa, mas aí não vai ser batata rosti, vai ser uma batata recheada, né? Para ser batata rosti tem que ser ela ralada, né? E para ralar, ela tem que estar al dente para crua. Ó, na hora que você bota a batata para cozinhar, você vê, a água tá quente, tá, gente? Já tava fervendo. Aí, ó, na hora que você vai enfiar o garfo, não entra, tá? Só para você saber isso, tá? Na hora que você vai tirar ela, ela já tem que estar entrando, né? Com facilidade. Facilidade não, você tem que estar entrando duro e você consegue levantar ela. E eu vou mostrar para vocês o ponto. Ó, gente, já tem quatro minutos que ela tá aqui cozinhando. Vamos ver. Ó, ela entra, mas ainda não tá legal, tá? Acho que mais um minutinho tá bom. Olha, gente, tirei minha batata do fogo, tá? Não é para ela ficar aqui, não, tá? Eu só deixei aqui para poder mostrar para vocês. Acabou, deu sete minutos minha batata no fogo, tá? Acabou de cozinhar, ó, já tira daqui, ó, vocês veem que ela entra direitinho, ó, o garfo e já bota naquela água que vocês botaram no freezer para parar o cozimento, tá? Aí, aqui, ó, vocês vão deixar ela aqui nessa água gelada e vão pegar isso aqui e levar para a geladeira. Agora, vocês vão deixar isso aqui lá na geladeira até esfriar bem, 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 tá? Aí eu volto aqui quando ela estiver bem geladinha. Então, gente, para começar, eu peguei a batata e ralei aqui, ó, no ralo grosso, nesse ralo grosso aqui, tá? Essa receita, gente, é para uma batata rosti, tá? Os ingredientes é para uma só. Então, gente, eu tenho 200 gramas da batata. Essas 100 gramas aqui já está temperadinha com a salsinha e com sal. Agora, eu vou temperar essa daqui para vocês verem, tá bom? Então, você bota aqui, eu já pesei, tem 100 gramas, tá? Porque vão 100 gramas na parte de baixo e 100 gramas na parte de cima, tá? Aí, aqui, a gente vai colocar a salsinha e uma pitada de sal. Sal aqui é a gosto, né? Então, aqui, a gente tem as duas batatas já temperadinhas. Então, gente, essa é a frigideira que eu vou usar. Antiaderente, tá, gente? Aí, aqui, eu vou botar um pouquinho de azeite. Tipo, uma colher de sopa de azeite. Aí, você vai pincelar tudo. Gente, se a sua frigideira não for antiaderente ou se ela não for tão antiaderente quanto essa, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão passar aqui o desmoldante, aquele que eu ensinei a fazer. Passa aqui antes de passar o azeite, tá? Pra você garantir que não vai dar shabu. Agora, aqui, a gente vai colocar 100 gramas da batata já temperada. Pra fazer a caminha do nosso... da nossa batata rosti. Aí, você espalha, deixa ela arrumadinha. Você tem que deixar ela bem juntinha, tá, gente? Pra não cair recheio na parte de baixo. Agora, eu venho com 100 gramas de mussarela. Aí, você bota aqui e você achata um pouquinho, porque ainda vem mais coisas. Vou até abrir um buraquinho aqui pra colocar os outros ingredientes. Agora, aqui, a gente vai colocar 30 gramas de presunto picadinho. Gente, o recheio, ele pode ser o que vocês quiserem. Só tem uma coisa que eu acho que não dá pra tirar, que é o queijo, né? Aí, por cima desse presunto, eu vou colocar, gente, esse aqui é a carne louca. Que eu peguei um pouquinho da carne louca que eu fiz pra botar aqui, tá? Uma colher de sopa, mais ou menos. Aí, eu vou botar aqui pra ficar bem ruim. Aí, cada ingrediente que você vai botando, gente, tem que dar uma achatadinha pra isso aqui ficar tudo juntinho, né? Aí, em cima disso aqui, parece que não vai acabar nunca, né? Eu tenho uma colher de sopa de requeijão, que pode ser requeijão cremoso, pode ser creme cheese, pode ser o creme que você quiser aí, tá? Aí, em cima disso, vai mais 100 gramas de queijo. Botar tudo aqui, eu arrumo aí dentro. Sempre arrumando, tá, gente? Vocês têm que arrumar tudo bonitinho pra gente conseguir virar isso aqui. Agora, tem uma coisa, gente, ele tá alto assim, mas ele não vai ficar alto assim, porque isso tudo vai... o queijo vai derreter, vai tudo ficar, né? Então, vai acabar abaixando tudo isso. Agora, gente, eu venho com a outra parte, mais 100 gramas da batata temperada. Eu começo a botar, gente, aqui pelas beiradas. Depois que eu venho aqui, coloco no meio. Aí, ó, a gente ajeita que bonitinho, né? Todo mundo aqui, ó. Pode dar uma apertada aqui, ó. Ó, gente, agora a gente dá uma apertadinha aqui, assim, ó, pra ficar tudo arrumadinho. Né? Ó. Assim. Tem que tá tudo socadinho, tá, gente? Não pode tá... solto, não. Pronto. Agora, nossa batata vai pro fogo. Pronto, gente, agora eu vou ligar o fogo. E agora, a gente vai deixar aqui, ela bonitona assim, até pegar embaixo. Eu vou botar uma tampa, que é pra aproveitar e já ir derretendo esse queijo aqui. Então, gente, eu tampei aqui um pouquinho, tá? Mas ela já tá fritando embaixo. Acho até que eu tinha colocado mais, tinha que ter colocado mais azeite embaixo, mas tudo bem. Então, ó, vou tampar aqui pra ela ir pegando bem, pra me deixando... Eu tô dourando a parte de baixo, né? Depois que dourar a parte de baixo, aí a gente vai virar ela. Vamos ver como está a nossa bonitona. E aí, neném? Como é que você tá? Deixa eu ver. Aqui já tá meio douradinho. Tenho medo de botar aqui, virar, subir. Uh! Hum! Tá bem bonito já embaixo, gente. Como só que tudo já é tudo cozido, é só pra dourar mesmo, né? Vou tentar virar, gente. Ai, que medo! Vou abaixar o fogo aqui. Ó, gente, você vai pegar um prato que dê aqui na largura da sua frigideira, vai bisuntar ela, ele todinho com azeite, tá, gente? Você vai bisuntar de azeite pra quando você virar isso aqui, ele escorregar de novo pra frigideira. Entendeu? Bom, agora vamos tentar. Eu vou apagar o fogo aqui pra poder mostrar pra vocês aqui de pertinho, tá? Ó, gente. Eu vou colocar esse prato assim e vamos virar. Ai, que coisa mais linda! Aí, rapidinho, você já volta com ele pra cá. Agora é rezar pra que ele volte. Voltou. Antes de voltar, gente, tem que passar um pouquinho de azeite embaixo que eu não passei, tá? Esqueci que fiquei nervosa. Olha que coisa mais linda, gente. Jesus Maria José do Cabelo em Pé. Olha que coisa mais linda do universo. Agora a gente vai deixar aqui pra dourar a parte de baixo. Tampa de novo pra derreter bastante o queijo, né? E agora vamos aguardar. Ó, gente. Toda hora você vem aqui, faz um carinho pra ver como é que tá a situação da boneca. Vou dar uma subidinha aqui pra ver se embaixo já tá douradinho. Ainda não. Ainda tá branquinho. Gente, eu tô tão orgulhosa da minha batata rosti. Porque eu nunca fiz assim na frigideira assim, né? Eu tenho aquelas frigideiras que são duas, né? Que você... Aquela que você fecha, vira de um lado e vira pro outro, né? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Eu faço nessa frigideira aqui, ó. Que elas são... Que são duas partes, né? Tem essa parte que isso aqui, ó. Isso aqui encaixa aqui e fica assim. Aí você vira dos dois lados de boa. Então eu nunca fiz assim na frigideira solta, né? Ó. Eu acho que já tá bom. Deixa eu ver aqui. Ih, ó. Ó, ela tá soltinha aqui é porque ela tá boa. Deixar só mais um pouquinho até preparar o prato. Gente, minha batata rosti já está pronta. Tá? Já tá ótima. Vou desligar o fogo. E agora eu vou colocar no prato. Tá bom? Vou empratar. Ó. Esse é o nosso bonitão. E eu vou colocar nesse prato. Você tem duas formas de você fazer. Bota esse prato aqui e vira, né? Que nem eu fiz lá. Ou você vai escorregando ele aqui. Ai, meu Deus. Vou virar. Vou virar, tá, gente? Achei que tava uma grudadinha ali. Um, dois, três e... Olha que coisa mais linda de titia! Agora a gente vai degustar essa delícia que tá fervendo, que tá... Ai, ai, ai. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar um pedaço aqui logo pra vocês verem ele já bem quentão assim. E depois eu vou lá provar. Bom, gente. Agora eu vou cortar. Vem, mamãe. Vamos lá. Olha, gente. Que coisa mais linda. Olha. Não é lindo? Lindo, né? Agora a gente vai degustar. Ai, gente. Chegou a melhor hora. Essa batata rosti fala sério. Hum, ainda com a carne louca dentro. Sensacional. Bom, gente. Antes de eu provar, se inscreve no canal. Ajuda a titia a chegar em um milhão de inscritos. Falta pouco. Só faltam 987.918 pessoas. Tá bom? Então eu vou experimentar. Ó. Hum. Hum. Coco. Coco. Simplesmente sensacional, gente. Bastante. Gente, a combinação de batata com queijo é tudo de bom. Hum. Jesus. Que deliceu. Que quase não gosto de queijo, né? Gente, fica maravilhoso. Faz que é facinho. Sempre que é fácil. Dá um trabalhinho. O único trabalho que dá é ralar a batata. E olha, gente. Faz. Dá super certo. Agora, gente. A frigideira tem que ser boa, hein? Ela tem que ser antiaderente. Legal. Ou então, faz aquilo que eu falei. Passa o desmoldante. Primeiro. Tá bom? Juju. Ó os costumes. Coco. Mas ó. Coco abaixo. Muito obrigada por ter ficado com a gente até o final do vídeo. Até o próximo vídeo. E um beijo no coração de vocês. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma